Acorda, menina, que o Mirinha Brega chegou, minha filha. Eu vim preparar aqui o meu café da manhã. Isso já pra levar pro trabalho, viu? Fritei aí a calambresa defumada da grossa, misturada com esse bacon aqui. Olha só que óleo, gato. Não botei um pico de óleo, não. Foi tudo daqui que saiu, viu? Ainda botei uma banana pra completar aqui, gato. Já vou pronto pra ir pra academia, viu? Já vou vestidinha. Eu disse, Maguila, vou me levar no terminal. E aí, gato, ele foi me levar. Olha só, minha gente. Neblina, gente. É aqui, olha. A gente não tá nem no inverno, mas tem neblina aqui, viu, gato? Aí, Maguila, chega ali, entra e você primeiro. Até parece que ele vai deixar eu entrar primeiro. Quando eu for chegando, ele vai entrar na frente, gata. Pode dizer que é cavaleiro, né? Aí, quando eu chegar aqui, a gente foi comprar um chicletinho pra gente poder ir pra academia. Aqui já era noite, viu, gato? Eu tinha acabado de ligar. Mas a Maguila tava ali falando porque eu tava com o capacete na cabeça, mandando eu tirar, porque isso é coisa de ladrão. Meu filho, o capacete não tá no rosto, não. Ele tava ali procurando a chave. Quando olha, meu gente, ele esqueceu a chave na moto. Eu digo, pô, não sei como foi que eu não levava a sua moto. Aí, aqui, a gente já tinha chegado na academia, né? Vamos subir a escada. A Maguila disse, já vou fazendo perna. Porque ele queria fazer braço hoje, eu não deixei, né? Aí, chegando em casa, gata, a gente veio ali pra fazer aqui a comida dos doguinhos, né? Pegou ali salame junto com salsicha. E os dois ficam ali, tu caiando, viu? Já tu sabe que vai ter comida boa hoje. Aí, saiu cortando aí, tudo aí direitinho. Depois, ele sai misturando. Aí, pegou, botou lá no micro-ondas, né? Aí, veio aqui, ó, pra ração. Colocou ali dentro. Pegou aqui um sachê daquele de pedigree. Tascou aqui dentro, ó, junto com molhinho, com tudo. E aí, já veio botar lá a salsicha misturada com salame. E aí, ele faz aquela misturança. Menino, pense como o doguinho adora, viu? Aí, lá vai ele botar lá fora pra ele, né, gata? Olha, minha gente, ele tava ali falando que o Scooby, ele tá se mijando do nada, minha gente. Eu acho que é a idade, né? E ali, ele fica de guarda, gata, esperando, né, eles comerem. Aí, eu vim fazer a janta aqui. Peguei ovo, fritei, botou o queijo por cima. A Maglê tava ali lavando os pratos. Depois, ele tava falando da cueca, porque disse que eu comprei cueca de dinossauro. Olha, gata. Eu disse, não, meu filho, não é dinossauro, não é dinossauro. Aí, minha filha, eu peguei aqui o ovo, parti aqui, né, um pedaço pra mim, um pra ele, e fui jantar, né? Depois, gata, eu vim me deixar aqui um pouquinho pra poder editar vídeo.